E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, o primeiro rolê com a minha moto nova, que no caso é a Twister 250, que eu acabei de comprar. Mano, eu tô muito feliz, porque eu achei essa moto muito bonita, e além de tudo, ela tem um ronco, assim, muito semelhante ao ronco da CB300, que é uma moto, assim, que eu também sou apaixonado. Curti demais essa moto, eu andei com ela muito pouco, eu andei praticamente nada com ela, e nesse momento aqui, agora, eu vou fazer meu primeiro rolê com ela, em seguida já vou no meu despachante, pra pegar e pedir, pra dar início no processo de transferência, já passar a moto pro meu nome, porque logo, logo, eu vou passar essa moto aqui pro nome de um de vocês que tão acompanhando aqui esse vídeo. Eu criei uma rifa, que o link tá na descrição desse vídeo, de apenas 10 reais, aonde você aí que tá assistindo, pode comprar quantos números você quiser, pode ganhar essa moto aqui, ou o valor dela de 20 mil reais. Mano, essa é a parte que eu acho que eu vou ficar, assim, mais triste com ela, que vai ser a parte em que eu vou deixar a pessoa decidir entre ficar com o valor dela, ou com a moto. Se a pessoa escolher ficar com a moto, eu vou ficar chateado, porque eu gostei muito dessa moto. Eu achei ela, tipo assim, mano, muito bonita, tá ligado? Muito bonita mesmo, tipo, ela é sensacional, mano. E igual falei, a gente vai andar com ela aqui, ó, pela primeira vez, gravando aqui no canal. O link da rifa dela já tá disponível, tá na descrição desse vídeo, já vai lá e garante o seu número, porque vai acabar. Quem sabe aí, ó, você não leva a sorte grande, né, 20 mil reais ou uma moto aqui, ó, do ano, mano. Vamos dar uma ligadinha nela, rapaziada, pra vocês verem, mano? Você tá louco, mano? Show demais, véi, show demais. O que eu curti mais nela, assim, mano, foi tipo esses detalhezinhos, sabe? Achei muito bonito, ó. Olha que bonito, mano. Muito bonito, mano, essa mancada. Muito top. E a traseira aqui é a traseira da CB300, né? Ó, essa alça aqui, ó, a mesma alça aí que tem na CB300, se eu não me engano, mano. O que você tá fazendo aí, mosquito? Isso aí, ó. Vamos ligar aqui? Olha esse ronco, mano. Fala aí, rapaziada. Chique, né, mano? Chique, véi. Chique. Você é louco. Tamo montado, hein? Quem será que vai montar aqui, hein, rapaziada? Ó. Mano do céu. Uma toca pancada, mano. Pancada, pancada, pancada. Vou passar no posto de gasolina, porque a gasolina dela tá no toco. Olha a gasolina dela, mano, do jeito que tá, rapaziada. Mano, você tá doido, mano. Tem nada de gasolina. Vai que acaba a gasolina, ou pode estragar também, né? Pode pegar e queimar a bomba de combustível. Então, vamos passar ali no posto. Vamos sair com a moto aqui agora. E vamos ver o que a gente acha da nossa nova CB Twister 250. Vamos pegá-la aqui agora e marcha, moleque. Ó o ronco. Ai, papai. Você é louco, cachorro. Bom, sem mais delongas, partiu. Acelerar que eu tô ansioso, mano. Tô ansioso. Ó, rapaziada. Vamos bater marcha aqui, ó. Passar no posto. Mano, olha ele. Ó o ronquinho dela. Mano, nervoso, hein, tio? Ih, rapaziada. Motoca corre, mano. Motoca corre, hein, velho. Tá louco, filho. Olha. Mano, que top, hein, velho. Sério mesmo, rapaziada. Que moto top, mano. Já faz um tempo já que eu não vi essas motos assim, sabe? Essas motos que são mais usadas aí pro dia a dia. Ó, 300. 300 é nervosa, né, mano? Já faz tempo que eu andava nessas motos assim mais pro dia a dia, tá ligado? Aí tu, tipo, tu nota uma diferença assim bacana, né, mano? Na evolução das motos, né? Nervosa, mano. Nervosa mesmo. Vamos botar um gás aqui, né? Enche o tanque de primeira, rapaziada? Acho que não, hein? Gasolina tá cara, hein? Ih, é 6,99, velho, aditivada. Tome, né? O posto não, viu? Todo lugar, cês tá ligado? Ó, nesse aqui. Colocar ali um gás, né? O negócio aqui tá seco, mano. Tá no toco, hein? Tá no toco, no toco, no toco de gasolina, velho. Cê tá doido. Aí, rapaziada, abastecido. Tomei 30, hein? 30 pila, rapaziada. Ó, saiu do pisca-pisca da reserva. É um começo, hein? Ó, ó, mano. Rapaziada, essa moto é nervosa, mano. Sério, mano. Não é por nada não, viu? É nervosa mesmo, mano. Ó. Mano, ela, tipo, ela puxa pra caramba, velho. Ela puxa pra caramba, velho. O dia que eu testei na loja lá, eu nem puxei muito, né? Porque não é moto da loja, né, rapaziada? Ó. Mano, ela é muito ligeira, velho. Olha isso, tio. Ai, caramba, mano. Tá, pega. Olha. O que eu achava mais louco quando eu tinha a CB300, mano, era, tipo, esse giro grosso que elas têm, né, do CB. Ó. Bem diferente, pô. Ali da Titan, né, mano? Da FAM. Nossa, aí é tratorzão, hein? Qual é o tratorzão que é esse aí? Tiger 900. Psh, maria, hein? E aí, quanto que eu vou fazer de uma dessa? Logo menos, viu? Logo menos, rapaziada. Mano, nervosa, mano. Nervosa, rapaziada. Curti muito a moto. Vocês não têm noção, velho. Curti bastante a moto aqui, mano. Muito top, velho. Muito top. O que aconteceu aqui, hein? Aconteceu alguma coisa aqui, hein, rapaziada? E eu deixei o documento dela lá em casa. Se para eu, hein? Se para eu, dava ruim ali, mano. Até explicar. Pô, dizer mesmo. Esqueci o documento, mano. E eu vou no despachante. Ah, droga. Bom, vou ter que voltar em casa, mano. Pegar esse documento para levar para o despachante. Apesar que é recibo digital, né, mano? Só preencher os dados lá e tal. E já era. Já transfere a moto aí. Ele também vai dar uma averiguada. Ver se a moto não tem nenhuma restrição. Coisa jurídica, coisa e tal. Né? Apesar que a moto está filé, né, mano? Olha, olhou aqui. O negócio está zero, mano. Top demais a motoca. 20.000 km. É, 20.000 km para 2020 até que é bastante, né, rapaziada? Mas se for ver, né, mano? Quem que não ia andar, né, mano? Com uma moto dessa, velho? Você é louco, mano. A motinha top, velho. A moto está na pancada. Ó. Olha o jeito que ela puxa. Puxa nervoso, mano. Está doido. Pancada o negócio, hein? Você vai saber o que esse mano vai fazer. Que essa tiguan já está comendo faixa de todo mundo, ó. Deixa ele ir. Vai aqui, né? Motinha nova. Mano, eu vou passar na frente do lago, rapaziada. Vocês vão ver como que está bonito ali, mano. Vocês vão ver como que está bonito o lago aqui de Londrina, mano. Colocaram umas luzes ali, tá ligado? Uns negócios, ó. Ficou bem legal, mano. Mano, que moto zica, velho. Tá ligado? Tipo, muito gostoso andar com ela. E ela é rápida, mano. Ela anda, velho. Ela corre, rapaziada. Tipo, mano, para andar dentro da cidade, velho. Você é louco. Ó. Nossa senhora, mano. Que top, mano. Que top, rapaziada. Sério mesmo. Top demais, mano. Tá maluco. Ah, vai no linkzão lá, hein? Guarante seus números aí. Alguém vai sair de twisteiro de 20 mil na conta, hein? Hum. Olha, tem que arrumar a hora aqui. Tá errado. Tá 7h23 ali. Não é 7h23 agora. Tá errado a hora só. Né? Corrigi isso aí. Isso aí é... Não sei nem como que faz, mano. É algum lugar aqui, velho. É algum lugar. Olha, marca quilômetro por litro. Ah. Vamos testar. Vamos testar. Aparecer ali? Ou isso aqui vai zerar? Fazendo média de 31, mano. Nossa senhora. Ela é econômica, viando. Tá louco, mano. Olha. Caramba. 31 quilômetros, mano. Moto 150, mano. Olha o lago aí. Tome. Se atravessar aqui, já tem um radar aqui, né? Já leva. Já toma logo uma multa, hein? Bora que bora. Olha aí. Porque é a noite que fica bonito mesmo, hein, mano? A noite. Essas luzinhas acendem. A gente tá pegando aqui. Tem até um cachorro quente ali. Eu já tô doido pra vir comer um dogão, mano. Louco pra comer um dogão. Olha que massa, velho. Muito bonito, né? Fala aí, rapaziada. O que vocês acham? Vou tentar filmar a noite aqui pra vocês. Ou eu mostro lá no meu Insta. Quem não me segue lá, já dá aquela passadinha, né? Aí, ó. Tá doido, mano. Ai, tiozão. Os donos do meio da rua, velho. Os caras ficam no meio da rua, mano. Vai costurando aqui. Sem escape, só o cano. É outra conversa, né, mano? Os caras metem o louco. Sem escape, só o cano. Ninguém te ouve, velho. Tinha que ser liberado, velho. Escape. Precisa ser só o cano liberado, velho. Pelo menos com barulho, né? Pelo amor de Deus, velho. Os carros fecham mesmo, velho. Os carros fecham todo mundo. Olha aí, ó. Mano, essa moto é muito louca, mano. Dá uma pega, rapaziada. 30km por litro, mano. Ô, louco, mano. Pancada, hein, mano. Pancada, viu? Top demais, mano. Isso aí é louco. Aí, ó. Ah! Tá doido, mano. Nervosa, rapaziada. Nervosa, mano. Já estreamo ela aqui com chave de ouro. Mano, curti demais, 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 demais. Sério, curti muito, mano. Vocês não têm noção, velho. Como eu tô feliz. Porque eu vou acabar andando mais que a XJ, né? XJ também, ultimamente, rapaziada. Eu não tô andando muito com ela porque, mano... Tá estritamente proibido o escape barulhento aqui na minha cidade. Foi criada uma nova lei. Ou regra, não sei. Acho que é lei, mano. Lei de trânsito. Que escape barulhento. Ela não recolhe mais documento. A moto é aprendida, pelo jeito. Aprendida direto, tá ligado? Vai pro pátio. Então, não tem mais aquela parada de ter que apresentar o documento lá no pátio. Ai, complica, hein, mano? Eu tenho uma dó da XJ, rapaziada. Eu tenho medo de alguém, né? Levar ela e, sei lá, fazer alguma coisa. Ai, 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 ai. Vamos fazer o seguinte, mano. Vou voltar pra casa, né? Vou pegar o documento lá pra me levar no despachante. E transferir a braba, moleque. Transferir pra mim, pra depois transferir pra um de vocês aí. Ó uma ali também, ó. Eu acho que é mais antiga. Olha a diferença naqueles detalhes do adesivo que eu falei pra vocês, mano. Que eu curti bastante. Não deu pra ver de longe, né? Eu tenho certeza que estamos bem longe. Mas é isso, mano. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam da nossa moto nova. Deixem aí, deixem aí nos comentários. Então me cortem. Vai deixar só o cano, hein, rapaziada? Bora deixar só o cano? Será, mano? Será? Bom, é isso, né? Boa história desse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí